A Kaila tem 14 anos e conheceu de perto a violência doméstica. A vítima era a mãe dela. Eu já sabia como que era e tudo mais, mas graças a Deus já passamos por isso e estamos bem. O Arthur já tinha ouvido falar da lei Maria da Penha, mas foi só depois de ler o livro em quadrinhos, distribuído na escola, que ele entendeu melhor a situação. Tinha sofrido vários abusos em casa, o marido tentou matar ela, e aí ela foi denunciar e surgiu a lei. Os dois são colegas no Colégio Estadual Solon Amaral, que esta semana recebeu o projeto Maria da Penha nas escolas. Além de palestras sobre o combate à violência contra a mulher, eles receberam livros como esse da escritora Manuela Barbosa. O livro conta a história de Maria da Penha, a farmacêutica brasileira vítima de violência doméstica, que se transformou em símbolo de combate à violência contra a mulher no país. A repercussão do caso proporcionou a criação da Lei Federal de Combate à Violência contra a Mulher, sancionada em 2006 e que ficou mais conhecida como Lei Maria da Penha. A história é adaptada para crianças e adolescentes com ilustrações e uma linguagem acessível ao público jovem. A publicação ajuda a identificar situações de violência e também orienta como denunciar e pedir ajuda. Tem a questão da violência psicológica, que a gente presencia muito dentro da escola, porque está adolescente ali, então na época dos namoros, do início, então às vezes acha que é comum o namorado falar, não, você não vai sair com essa roupa, eu não quero, com quem você está falando, então já abrangendo a questão da violência psicológica. Então quando a gente traz esse tipo de ação para dentro da escola, as meninas, a maior parte, né, elas têm maior conhecimento de realmente como que é essa violência. Mas violência contra a mulher é só violência doméstica? Não, aí então elas vão ter conhecimento que vai para a questão de violência psicológica, patrimonial e entre outras, né. Nesta semana, alunos de três colégios estaduais receberam cópias do livro dentro do projeto Maria da Penha nas Escolas. O objetivo é discutir a violência doméstica contra a mulher com crianças, adolescentes e educadores e permitir que eles também possam identificar casos de violência no núcleo familiar e saber como buscar apoio. A coordenadora da escola falou da importância do projeto e em como ele já ajudou a identificar casos de violência entre os próprios funcionários e alunos. Na escola hoje tem um ponto de escuta e a gente acaba sendo um ponto de apoio para essas meninas, para que elas possam chegar, né, ter essa confiança de ter, de encontrar em nós uma rede de apoio para poder ter um encaminhamento, para fazer um boletim de ocorrência ali na DEM, né, junto à Delegacia de Mulher. Também, posteriormente, a gente encaminha para psicólogos que têm parceria, né, com a escola, com o SUS. Então, a gente acaba abraçando essa causa. Em Goiás, 105 mulheres foram agredidas por dia durante o ano de 2022. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que apontam ainda que mais de 38 mil mulheres sofreram algum tipo de violência, como estupro, ameaça, lesão corporal, crimes contra a honra e feminicídio. Por isso, ações como essa são importantes também para mudar o comportamento de futuros homens e mulheres, como a Kaila e o Arthur. É importante para não acabar se tornando iguais os que fazem esse tipo de crime, né. Mudar essa realidade. Muito, com certeza. Agora eu já sei, já sei como que é. E agora é só me resguardar até eu casar, né. Só Deus sabe se eu vou. E é isso. E agora é só me resguardar até eu casar 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 até